Coisas estranhas estão acontecendo com a HUSD, a stablecoin da Huobi, que ontem perdeu o seu PEG com o dólar e chegou a ficar cotada em 84 centos. Mas vamos entender melhor o que está acontecendo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, a HUSD se tornou a mais nova stablecoin a perder a sua paridade ao dólar, caindo cerca de 7% nesta quinta-feira, segundo dados do CoinGecko. Emitida pela stable universal com sede em Hong Kong, a HUSD é um token padrão RC20 da blockchain Ethereum, promovido como uma stablecoin segura e protegida, que combina a estabilidade do dólar americano com a eficiência da tecnologia blockchain. A perda de PEG da stablecoin acontece logo após a corretora FTX remover o HUSD de sua cesta de stablecoins pareadas ao dólar. Embora não se saiba o que causou a perda de lastro, a corretora de criptomoedas Huobi Global, que participou do lançamento da stablecoin em 2019, emitiu um anúncio afirmando que está ciente do problema de liquidez do token. A Huobi sempre priorizou a segurança dos ativos de nossos clientes e irá trabalhar junto com a emissora da HUSD para encontrar uma solução e restaurar a sua estabilidade o mais rápido possível, tweetou. O que levanta várias questões, como se será que as pessoas que estão tentando sacar, e por falta de liquidez, ou seja, por falta de fundos, não conseguem sacar. Mas aí é isso que vem o Raleigh, gerente de comunidade global da Huobi, que ao perceber as preocupações dos clientes, observou que a Huobi saiu de sua participação na stablecoin universal em abril de 2022 e instamos a HUSD a resolver os seus problemas de liquidez o mais rápido possível. Ou seja, pessoal, em alguns meses atrás a Huobi deixou de ser a emissora da stablecoin HUSD. E agora já jogaram a bola aí para a stablecoin universal, o que é no mínimo intrigante, né? Ou seja, a Huobi disse que não é mais dona da stablecoin, apesar dela ter o seu nome, né? Huobi USD. A Paxos foi emissora dessa stablecoin também, junto com a Huobi e a stablecoin universal no seu lançamento. Mas aí a Paxos caiu fora, e para terminar, cerca de duas semanas atrás, a FTX também anunciou que não tratará mais a HUSD como parte das suas participações em dólar e deixará de aceitá-lo como garantia em sua plataforma. O que termina de deixar tudo bastante estranho, né, pessoal? Isso aí levanta questões complicadas. Será que a FTX sabia que a stablecoin estava com problemas de liquidez? Da mesma forma que a Huobi estava ciente desses problemas, como ela afirmou no Twitter. E se você observar o Twitter da stablecoin, vai se deparar com pessoas xingando o projeto e chamando-o de grande fraude scam. No dia de hoje, a stablecoin recuperou ligeiramente o PEG, e muitos dizem que a stablecoin foi salva, entre aspas, para não sujar o nome da Huobi, que segundo rumores está prestes a ser comprado pela FTX. Mas vamos ver os próximos episódios dessa novela, né? E você, comenta pra gente o que você achou dessa notícia. Muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.